Strato Continuação do audio tutorial Hora vivo Ah Estava longe mas não te esqueças Que eu estou de psicólogo Agora vou me bingar Agora vou eu vomitar Em cima de ti Espera aí que eu já vou vomitar em cima de ti Agora vou me bingar Agora vou eu vomitar em cima de ti Espera aí que eu já vou vomitar em cima de ti Casado do caracas para o meu gajo está doente Só me faltava mais esta Vou entretanto encher os potos Para norte Espera aí Vou entretanto encher os potos para cima para norte Espera aí Vou aqui entretanto Neste caso andei tudo para trás Eu estava virado para sul andei para trás Voltei outra vez para a zona onde nós tínhamos chegado E agora vou ver Uma arruinha Já está a vomitar Já está a vomitar Vamos encher a aguinha Boa Ele tem ali o chazinho Vamos tomar um chazinho Assim ó Um chazinho Logo que pus o chazinho Cop of tea é copo de chá Para ele ficar Epa Acho que não caiu bem O chazinho Não caiu bem O chazinho O chazinho O chazinho O chazinho O chazinho O chazinho Vamos aqui encher O chazinho O chazinho Ah, ele está a chamar o Hugo. Hugo! Hugo! Está a chamar o Hugo, pá. Opa, ele está a chamar o Hugo, meu ó. Opa, ele está a chamar o Hugo, meu ó. Vamos beber mais água. Já estou a variar. Vamos lá. Beber mais aguinha. Opa, este começou mesmo com o pé esquerdo, pá. Assim, vamos beber a aguinha. Mais a aguinha. Ih, o gajo está cheio da fome. Ih, a pouca comida, pá. Vamos ter muito ursinho. Vamos comer um ursinho. Vamos comer um ursinho. Que assado na brasa ainda é mais fofinho. Zero fome. Zero fome. Pronto, mano. Vamos então tudo para sul até chegar à rua principal, está bem? Pronto, mano. Vamos então tudo para sul até chegar à rua principal, está bem? Vamos ver que ela vai-me responder. Já está excelente. Está praticamente a mil. Até por cima está ótimo. Vou só sacudir um bocadinho. Apesar de estar ótimo, quero sacudir um bocadinho para ficar relativamente fresco. Ou ir para lá. Bora pá. Bora pá. Vamos lá. Vou levantar-me. E vamos embora. Tudo para sul. Pessoal, como vocês lembram, eu andei uns passos para... Para o Oeste devia ter me dado ainda mais, gostava muito na beira. Neste caso não é para o Oeste. Estou sempre a dizer as neiras. Andei uns passos para a direita tendo a bússola a sul. Por acaso até disse bem. Ele vai de bicola? Ele vai de bicola? É sim. Quem é rico é rico e quem é pobre é pobre pá. Isto é uma injustiça pessoal. Ele de bicola e eu a pé. Ah pá. Está bem. Está bem. Depois eu conto-te uma história quando estiver com o Ricardo de Portugal pá. É. Ha. Vamos ficar a ver a energia. 147. 786. Energia. 147. Vamos a ver se já estou. Estou sempre a andar para sul. Vou sentar-me um bocadinho. Ver se tem aqui concreto já perto. Agora com letra K. Estamos a ver se a palavra é concreto. Aqui as ruas, os edifícios, tudo aparece com a palavra concreto. Não é fácil nós orientarmos justamente por isso. Porque não aparece aqui café, não aparece aqui bombas, não aparece loja dos presentes. Aqui aparece tudo concreto. A frase é concreto. Tenho um concreto a 9 passos de distância. Vou vestiá-lo. Vamos levantar e vou até ao concreto. Onde é que eu cheguei pessoal? Cheguei à rua principal numa rua da Vila dos Pescadores. A partir daqui pessoal é leste. Neste caso não é leste. Cala-te Nelson. Para a direita, mantendo sul. Neste caso é oeste. Vamos andando pela rua fora. E vamos começar a achar os edifícios. Deixem-me ver se com letra K já vejo aqui algum edifício. Tenho a praia à esquerda. E este concreto à minha frente, 100 e tal passos de distância, é outra rua. É a rua J. É tal rua que eu disse que ficava, digamos, paralela a esta. Lá mais para sul é a rua J. Esta barreira frágil não interessa. Vamos então andar para a direita mantendo sul. Vou andar para a direita mantendo sul. Bora amigo. Vamos embora até as bombas. Bora amigo. Vamos embora até as bombas. Aqui pessoal eles chamam bombas de gasolina. É onde se reabastece os carros. Não sei se aqui chama-se igual. Aí no Brasil. Mas aqui é. Agora vou andar, digamos, para trás. Caminhar para trás. Neste caso vou caminhar para norte porque estou virado para sul. E vou aqui mesmo na parte de baixo da rua. Vou na parte mais norte da rua. Porque assim quando chegar ao que eu quero eu vou vir. Neste caso eu não vou chegar aqui às bombas. Vou chegar à loja de presentes. Pessoal vocês de certeza que estão bonitinhos para perceber como funciona a loja de presentes. Eu estou sempre a andar para a direita pessoal mantendo sul. Estou a caminhar pela rua fora. Então a loja dos presentes fica mesmo em frente às bombas de gasolina. Vou rastrear com capa. Colocar menu. Ser concreto um pouco atrás e muito longe para a direita. Aproximadamente 91 passos de distância. Falcão 6 passaste. Já tenho aqui. Parar de passe. Concreto um pouco atrás e muito longe para a direita. Concreto na frente e moderadamente para a esquerda. Aproximadamente 20 passos de distância. Já passei. Ele tinha razão. Eu já passei. Vou andar para trás. Badeira de madeira. Concreto na frente. Badeira de madeira frágil na frente e ligeiramente para a esquerda. Aproximadamente 31 passos de distância. Vou andar para esta barreira para a fárgila de madeira e para a esquina. Vou andar para trás. Eu já tinha passado. O pessoal tinha razão. Olha onde é que eu estou. Agora estou a andar para, digamos, norte. Estou a andar para trás. A temperatura cai com os últimos paios do sol que se esvai. Dezenas floreiras queimam a longe e com as pessoas. Estacionamento da loja de presente. Para continuar a loja de presente. Para continuar a loja de presente. Vamos então deixar-os para seguir. E pessoal, como falei-vos, ao vir, digamos, sempre, sempre, para a direita. Na esquerda. Até o mar. Mantendo o sul. Na rua principal. Nós fomos sempre até sul. Até chegar à rua principal. Acho que é a rua principal. Mantendo o sul. Andei para a direita. Tenho aqui a loja de presentes. Se eu atravessar a rua para o outro lado. Ou seja, andar em sul. Sempre em frente. Vou encontrar as bombas de gasolina. Eu não vou entrar lá hoje. O que é que lá tem? Lá tem os itens especiais. Às vezes tem lá um choqueiro. Tem lá. E tal como vai-me acontecer nesta loja de presentes. Nós, enquanto estamos lá dentro, perdemos vida. Isto está em chamas. Vocês ouvem aqui isto a arder. Enquanto nós estamos lá dentro, vamos perdendo vida. Então qual é o nosso objectivo? É apanhar as 16 prendas que nós temos direito por dia. No mais rápido período de tempo possível. Para não morrermos. Ele já deu o apito inicial para eu começar a correr e apanhar os objetos. Não estou a brincar. Falcão, eu vou apanhar agora os presentes. Está bem? Falcão, eu vou apanhar agora os presentes. Está bem? Portanto, eu vou entrar nesta, digamos, loja de costas. Para continuar na loja de presentes ardentes. Ou seja, estou a andar para trás, na saída para baixo. E vou dar que entre. Já entrei. Agora, aqui, se eu reparar com um H, a minha saúde já começou a baixar. A letra M. Já estou a rastrear um presente. Está ali eu. Para a esquerda. Estou a andar para a esquerda. Para cima. E apanhei o meu primeiro presente. Agora a letra M outra vez. Outro presente. Sete por atrás. Estou a andar para a frente. Para a esquerda. Está aqui. O meu encostou na parede. Estou para trás. Não. Outro presente. Letra M. Outro presente. Eu nem vejo onde ele está. Eu ouço o VIP e vou atrás do VIP. Aqui está ele. Estou sempre a manter, pessoal. Estou sempre a manter o sul. Nunca sigo sul. Praticamente neste jogo, nunca tiro nestes edifícios, neste mapa, aqui, da cidade, da vila. Dos pescadores. Nunca tiro a bússola de sul. 180. E depois ando aqui a passar com as setas. Seta para cima. A caminha para a frente. Seta para baixo. Caminha para trás de costas. Para a esquerda. Caminha lateralmente para a esquerda. E para a direita. Ele caminha lateralmente para a direita. Agora, nós temos um limite de 16% por dia. E depois, só passados 24 horas, é que podemos voltar a apanhar. Já perdi 100 pontos de vida Mas vale a pena Que ela depois voltar a recuperar Quando estamos parados, como vocês sabem Mais um presente Outro presente ali à esquerda Outro presente ali Para trás Outro presente Outro presente Estudo de coisar os presentes É exatamente como Forcastrear qualquer objeto No jogo, como já falámos dele Inclusive é para os esperados Que faça o VIP Mas quando tem mais do que um objeto Digamos, no sítio Ele às vezes não faz aquele bilí Para dizer que tem objetos Portanto é por isso que eu pressiono Mal apanho um Pressiono logo M Mal apanho um logo M Nem espero Por aquele sinal A dizer que tem objetos Porque quando tem mais do que um Pode esse objeto não dar Atenção não dar porque pronto Já até tem um Tem mais do que um Não está sempre a dizer que está Detetando objetos Já deve ter apanhar quase os 16 E já apanhei os 16 Reparam aquela mensagem Pronto aí está Quer dizer que por hoje Acabaram-se a minha busca Sintoxixte enter Daí da loja E cá estou Vamos aqui ter o falcão Vamos pôr-me aqui a veninha dele. Vou senti-me aqui a veninha dele, do Falcão. Está aqui na rua. Vamos, então... Vamos abrir um presente sim, temos a 6, seta para a direita para pôr na mão direita, 2 para poder meter em cima do presente, e 39 metal, sim, sim, vamos ouvir outro presente, vamos ver se o Falcão adivinha o que é. O que é que é? Tem continuação, procure a próxima parte.